De geração em geração Tu és Contam-se os dias, passa a história Tu és o amor que todos procuram Tu és o amor que alguns encontram Tu és o amor que tomou conta do meu coração O amor que todos procuram Tu és o amor que alguns encontram Tu és o amor que tomou conta do meu coração De geração em geração Tu és Tu és Tu és o amor que tomou conta do meu coração Aleluia Amém Aleluia Amém Amém Tu és o amor que alguns encontram Tu és Tu és o amor que tomou conta do meu coração Tu és Tu és Amém Aleluia Amém Aleluia Amém Aleluia Amém Amém Amém